Quase 100 mil reais foram tomados durante um assalto na cidade de Parnaíba. A vítima estava a caminho de um banco, de uma agência bancária, para realizar o depósito quando foi abordada. A nossa correspondente da região, a Verônica Costa, tem as informações pra gente aqui dentro do Balanço Geral. Amanhã é Parnaíba, com ações e bastante movimentada. Que situação, hein, Verônica? Com certeza, parada dada. É com você. Oi, Tracy. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Foi exatamente dessa forma. O mais curioso, durante toda essa história, é que esse posto de combustível, ele fica exatamente de frente ao banco. Na mesma quadra, não precisa nem mesmo atravessar a rua. Saiu do posto, entrou no banco. Quando o rapaz, a vítima, ela dirigia-se a entrar no banco para realizar esse depósito, ela foi surpreendida por um homem armado e tomou a mochila que estava esse dinheiro. O dinheiro era mais de R$ 99 mil, eram quase R$ 100 mil que foram tomados de assalto desse rapaz ali, em frente ao Banco do Brasil, na Avenida Pinheiro Machado. A vítima prontamente acionou a polícia militar do 27º Batalhão, via Copom. A polícia foi até o local e, a partir de procedimentos realizados ali naquele momento, pouco tempo depois, conseguiu capturar esse homem que, inclusive, segundo informações, já tem passagem por roubo no estado do Ceará, era considerado foragido. E a vítima, o suspeito desse crime também, foram levados à central de flagrantes aqui do município de Parnaíba. Nós temos detalhes a respeito desse assalto com o Cabo Marreiros, do 27º Batalhão Militar da cidade. A gente foi acionado via Copom para atender uma ocorrência de um possível roubo ali nas mediações do Banco do Brasil. Chegando lá, a gente coletou informações com os populares que lá estavam, eles informaram e deram as proximidades e as características do indivíduo. A gente fez as nossas projeções, conseguimos localizar o indivíduo e fizemos a prisão. A gente encontrou ele dentro de um terreno baldio, com uma arma de fogo, com quatro munições intactas. E a gente fez a contenção dele. A segunda vítima tem aproximadamente 70 mil reais. A gente ainda vai contabilizar ainda. A gente está aqui também fazendo o levantamento dele. Segundo ele, ele disse que não tem, mas a gente está levantando. E a gente acredita que ele já tenha dois mandatos de prisão em aberto ainda. A gente acredita que ele não fez sozinho, que ele estava com algum compasso. Porque o direcionamento dele só foi o dinheiro. Pois é, a vítima desse assalto é o Samuel de Souza Pereira, que estava com esse dinheiro. Ele dirigia-se à agência do Banco do Brasil para efetuar o depósito desse dinheiro quando ele foi surpreendido por essa pessoa, pelo Gilberto Coelho dos Santos. Ao chegar na central de flagrantes, a polícia pegou o celular do Gilberto e foi verificar as últimas ligações. Uma delas, há poucos minutos antes de acontecer o crime, esse assalto, era para um funcionário também desse posto de combustível. Inclusive, ele também foi levado à central de flagrantes para ser ouvido. E a partir daí, as investigações iniciaram para constatar se ele realmente tem ligação com esse crime e se mais pessoas do mesmo posto de combustível também tem ligação com esse assalto de quase R$ 100 mil na tarde de ontem aqui no município de Parnaíba 3. Verônica, muito obrigada pelas informações. E a gente deixa aqui a nossa preocupação, não é isso? A partir do momento que uma artimanha como essa é bolada, envolve tantas pessoas, no final das contas, quem é lesado é o consumidor, é o cidadão. E está aí, né, realmente tudo muito bem orquestrado para lesar uma vítima. Ou seja, já haviam observado tudo isso, deram aí realmente a informação para que essa vítima passasse por uma situação como essa. Ainda bem que a polícia foi muito rápida, né, Verônica? Conseguiu rastrear tudo rapidamente, deu conta de todo esse esquema criminoso. Exatamente, ele pegou o dinheiro e ele fugiu ali do local do crime em direção, sentido à delta, né? A gente tem o Banco do Brasil, para quem vai ali para o mirante, ele fugiu sentido contrário. E a polícia conseguiu prontamente prendê-lo, estava ali escondido, já com o dinheiro, com a arma. E foram levar todos para o central de flagrante, o suspeito, a vítima. Esse outro homem, esse segundo homem, ali envolvido no assalto, possivelmente teria passado a informação do momento que esse depósito iria ser feito na agência do Banco do Brasil. Volto a frisar, não atravessa nem a rua, é na mesma quadra. Saiu do posto, andou poucos metros, já entrou no banco. É, realmente, Verônica, é algo que a polícia com certeza vai investigar bem direitinho para descobrir, viu? Todo esse esquema criminoso aí. E será se não tem outras vítimas, né, Verônica? Também tem isso. Vai investigando aí, apurando, junta as autoridades, qualquer novidade você tem prioridade aqui dentro da nossa programação. Tá aí, gente, a Verônica com esse caso quentíssimo, viu? Lá do litoral do estado. Imagina aí, viu? Você fazer aquele depósito, tirar aquele dinheiro e ter alguém já te esperando para te roubar. É, gente, aí tem, viu? Aí tem, Verônica. E aí